Sales Quick, conteúdo de qualidade para você virar o jogo. Toda semana, uma dica de vendas do time da Nectar. Se liga! Olá, eu sou a Dassa, gerente de vendas da Nectar, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, nós vamos falar sobre treinamento de vendas. 2021 é um ano desafiador, assim como foi 2020, e nós, gestores, precisamos tomar medidas específicas ou reforçar ações para garantir que o nosso time entregue a meta, não é verdade? Então, pensando nisso, eu separei quatro dicas para te ajudar a ajudar o seu time. Vamos lá? Primeira dica, faça um alinhamento claro de expectativas com o time. Aproveite o início do ano para transmitir o que a empresa e você esperam de cada pessoa e também ouvir quais são as expectativas e temores de cada um. Uma boa comunicação é fundamental para o engajamento da equipe e, consequentemente, o seu resultado. Certifique-se de que a sua equipe entendeu o desafio proposto para o ano, acreditou o que dá conta e se comprometeu com ele. Ah, e antes disso, você precisa ter certeza que esse desafio, a sua meta, é realista e alcançável. Smart, lembra? Caso contrário, seu alinhamento de expectativas pode ter um efeito contrário. Cuidado! Segunda dica, renove o programa de aprendizado da equipe. Como assim, Adassa? É o seguinte, veja qual foi o foco dos treinamentos produzidos em 2020 ou no último semestre e diversifique isso neste ano. Por exemplo, se no último semestre vocês focaram muito em técnicas de vendas, façam intensivo em produto ou produtos. Caso seja o cenário da sua empresa, vocês vendem mais de um produto. Adassa, se o meu time continua a deficitar em técnicas de vendas, mesmo depois de um período de treinamento? Talvez a sua metodologia de treinamentos não tenha sido tão efetiva, valendo ainda mais uma revisão. Concorda? Outro ponto importante para medir isso é, antes de aplicar um treinamento, definir o que você espera atingir com ele. Assim você vai saber quão efetivos estão sendo os seus treinamentos ou não. Terceira dica, faça um acompanhamento próximo da sua equipe. Isto é, não negligencie o poder de uma boa rotina. A prática de reuniões rápidas, diárias com o time, ajuda a manter uma boa comunicação, foco e também o engajamento da equipe. O mesmo vale para as reuniões de one-on-one, que também permitem que o gestor seja mais efetivo no desenvolvimento de cada pessoa. No one-on-one, o gestor capta mais fácil e rapidamente a necessidade e pontos de melhoria de cada pessoa. E dessa forma, ele pode passar orientações mais assertivas. Quarta e última dica, esteja atento aos paradigmas de cada um. Como assim? Essa aqui é uma dica que eu vou filosofar um pouquinho, mas espero que vocês me acompanhem. Cada pessoa da sua equipe possui uma visão diferente de mundo, talvez perfis diferentes no DISC. E isso é muito positivo, porque essa diversidade faz com que os pontos fortes de uns compensem os pontos fracos de outros. Isso torna a sua equipe mais forte como um todo. Mas, por outro lado, significa que cada pessoa possui crenças limitantes diferentes também. E identificá-las é fundamental para ajudar o seu liderado a romper limites e desenvolver suas soft skills. Lembre-se do seguinte, é muito difícil uma pessoa identificar suas crenças limitantes sozinhas. Já dizia José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Embora esse seja um processo individual, nada melhor do que uma pessoa de fora da ilha, um mentor, no caso você, meu amigo gestor, para ajudar nesse processo. Bem, as dicas de hoje são essas, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E precisando de alguma ajuda para colocá-las em prática, a equipe da Nectar está à sua disposição. E se esse conteúdo, de fato, fez sentido para você, eu quero te pedir que você compartilhe nos stories do seu Instagram e marque a gente, arroba Nectar CRM. Um abraço e até a próxima!